Fala aí pessoal, tudo bem? Um vídeo rápido aqui Sem vinheta, sem nada Eu fiquei aí Sem postar durante 3 dias Oficiais de postagem no meu canal Foi um sábado, uma terça E o outro sábado E hoje estou postando esse vídeo rápido, bem rápido Tranquilão pra informar pra vocês Que eu estou num processo de viagem Fui pegar tudo isso aqui Rapaz, está lotado Está lotado isso aqui Nosso amigo Antônio que vai trabalhar comigo A Kombi está entupida Daqui de trás da cabine pra trás Mas tudo, 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 até a tampa E ele está levando mais coisa no carro dele ainda Olha aqui na frente, só pra vocês terem ideia Está vendo? Chapada, chapada, chapada Então o Antônio vai morar Em Uberaba lá com a gente E nós vamos aí fazer aqueles trabalhos de Como é que eu vou dizer Transformar a sua Kombi Numa Kombi Home, ou seja, você traz a sua Kombi Pra gente e a gente vai construir ela Lógico, de acordo com o projeto Que a gente sentar para conversar Ou melhor, sentarmos para conversarmos a respeito Ok? Então está aqui Ele, a esposa dele, a filha Está todo mundo em Uberaba Pra trabalharmos juntos aí Nessas construções de Kombi Home E eu vou deixar no final do vídeo aí Um vídeo qualquer pra você assistir Do canal No próximo sábado Eu vou já mostrar alguma coisa aí Dessa viagem Que nós fomos lá socorrer Com o Antônio Pra trazer as coisas dele De mudança Beleza? Abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus E ó Até a próxima Música Música